É a hora da oração em massa. Fique pronto e prepare seu coração. É a hora da oração em massa. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é seu dia de liberdade. Diga ao seu próximo, diga, irmão. Diga, irmão. Enquanto Satanás e seus agentes não puderem impedir você de chegar ao campo de liberdade, eles não podem impedir você de receber a sua liberdade. Diga, irmão, você vai voltar para casa curado. Você vai voltar para casa liberto. Você vai voltar para casa salvo. Você vai voltar para casa restaurado. Em nome de Jesus. Aleluia! Qualquer que seja o seu problema, ele não surpreende Jesus. A Bíblia nos faz entender no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19, que Jesus foi ungido para curar, para abençoar, para libertar e restaurar. Portanto, o seu problema não surpreende Jesus, porque ele tem a solução. Ele tem a solução para qualquer problema que você esteja enfrentando. Então agora abra sua boca e diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, você é o curador. Cura-me. Senhor Jesus, você é o salvador. Salva-me. Senhor Jesus, você é o restaurador. Restaura-me. Senhor Jesus, você é o redentor. Redima-me. Faça distoração agora. Ora e ora e ora em nome de Jesus. Peça a Ele para redimir você. Peça a Ele para restaurar você. Peça a Ele para te resgatar. Peça a Ele para te curar. Não há problema que Jesus não possa resolver. Ele está ouvindo você agora mesmo. Continue a orar. Ore, 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 ore. Ele está ouvindo o seu pedido agora. Para qualquer coisa que Ele ouvir você dizer é o que Ele fará. Peça a Ele para te ouvir, para te libertar, para te salvar, para te restaurar. Ele disse, peça e você receberá. Peça a Ele agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, você é o salvador. Salva-me, Senhor. Senhor Jesus, você é o curador. Senhor, cura-me, Senhor. Senhor Jesus, você é o restaurador. Restaura-me, Senhor. Ora e ora em nome de Jesus. Peça a Ele para restaurar você. Peça a Ele para te salvar. Peça a Ele para te libertar. Em nome de Jesus, agora mesmo tome sua posição com autoridade na fé. todo o Espírito ancestral, todo o Espírito ancestral, atormentando a sua vida. Espírito Santo, 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 diga fora, 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 fora. Ordenem que eles saiam em nome de Jesus Esse espírito ancestral Este ídolo familiar Atormentando a sua vida Atormentando a sua família Ordenem que saiam em nome de Jesus Ordenem que saiam em nome de Jesus Ordenem que saiam Onde quer que estejam escondidos Ordenem que saiam Ordenem que saiam Ordenem que saiam Ordenem que saiam em nome de Jesus Continue ordenando que saiam Ordenem que saiam ordene que saia em nome de Jesus esse espírito ancestral ordene que saia em nome de Jesus Ordena que saiam 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 Ordena fora todo o espírito Atormentando a tua vida, abrem a tua boca e ora Ordena-lhe fora no nome de Jesus Diga a você espírito contrário Você é espírito familiar Espírito imundo Você é demônio Mensageiro de Satanás Onde quer que você esteja Dentro ou fora Você é espírito escondido Em nome de Jesus Fogo do Espírito Santo Fogo do Espírito Santo Fogo do Espírito Santo Diga fora Fora, 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 fora. Diga, você, mensageiro de satanás, enviado contra minha vida. Você, demônio, agente das trevas, onde quer que você esteja? Espírito Santo! Espírito Santo! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga fora! Fora! Ore! Ordene que saiam! ordene que saia, ordene que saia ordene que saiam ordene esse Espírito que saia esse Espírito que causa você doença esse Espírito que causa você enfermidade ordene esse Espírito em nome de Jesus diga você Espírito, você Espírito imundo me causando doenças, me causando enfermidades ouça a voz de Deus onde você estiver, em meu corpo, em nome de Jesus fora, 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 fora ordene esses Espíritos que saiam esse Espírito que conecta você a doenças esse Espírito que conecta você a enfermidade esse Espírito que conecta você a aflição seu corpo não é a habitação deles ordene esses Espíritos que saiam em nome de Jesus agora mesmo fale com essa doença fale com essa enfermidade diga você doença onde quer que você esteja em meu corpo onde quer que você esteja perturbando meu corpo meu corpo não é sua habitação meu corpo não é seu lugar de descanso eu ordeno a você pelo sangue de Jesus fora, 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 fora ordene que saiam em nome de Jesus continuando, ordene que saiam em nome de Jesus declare contra eles em nome de Jesus eles devem obedecer ore, 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 ore declare contra eles em nome de Jesus diga você Espírito eu te chamo pelo nome você Espírito de limitação onde quer que esteja Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo diga fora fora, 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 fora ordene que saiam em nome de Jesus esse Espírito de limitação ordene que saiam em nome de Jesus ore, 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 ore chame-os pelo nome você 울ó, core com sábio você Espírito de limitação você Espírito de limitação que está me limitando limitação financeira diga fora fora, 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 fora... ordene que saiam em nome de Jesus ordene fora todo Espírito Continue orando você continue orando comece a comunicar esses problemas a Deus comece a falar com Deus agora mesmo esses problemas que tiraram seu sono na noite passada esses desafios que perturbam você há anos comece a falar, comece a falar, comece a falar fale com Deus sobre eles comunique agora em nome de Jesus Cristo pelo sangue de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo a palavra de Deus no livro de Naum capítulo 1 versículo 7 diz que o Senhor é bom Ele é um refúgio para os aflitos e cuida daqueles que amam Ele Ele cuida daqueles que confiam nele Deus é bom e Ele cuida de todos os que confiam nele e por isso eu quero que você levante sua voz e diga Oh Senhor, minha confiança está em Ti Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Você diz que quando eu passar pelas águas você estará comigo Pai Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Diga, Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Você diz que quando eu passar pelos rios eles não me afogarão Pai, Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Você diz que quando eu andar pelo fogo eu não serei queimado a chama não me consumirá Pai, Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Diga, Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor E por que Minha confiança está em Ti? Minha vida rejeita o fracasso Minha vida rejeita o fracasso Minha vida rejeita a decepção Minha vida rejeita a doença e a aflição Minha vida rejeita a estagnação Comece a orar, comece a orar, comece a orar Comece a orar agora Pai, Minha confiança está em Ti, Oh Senhor Minha confiança está em Ti, Oh Senhor E por que Minha confiança está em Ti? Minha vida rejeita a esterilidade Minha vida rejeita a esterilidade Minha vida rejeita a infertilidade Comece a orar, comece a orar, comece a orar Comece a orar, comece a orar A sua confiança está no Senhor A sua confiança está no Senhor Ele diz que Ele cuidará de você Ele cuidará de você Ele cuidará de você Ele cuidará de você Comece a orar, comece a orar, comece a orar Comece a lembrar desta promessa Que a sua confiança está nele Quando você passa pelas águas Ele estará com você Quando você passar pelas águas Deus estará com você Quando você passar pelo rio você não será levado comece a orar, comece a orar comece a orar, comece a orar essa é a promessa de Deus para a sua vida comece a rejeitar todo fracasso comece a rejeitar todo medo comece a rejeitar toda decepção porque a sua confiança está no Senhor a sua confiança está no Senhor agora mesmo comece a quebrar toda dificuldade em sua vida em nome de Jesus toda dificuldade em sua vida seja quebrada em nome de Jesus Cristo toda dificuldade em sua vida seja quebrada em nome de Jesus Cristo toda montanha todo gigante toda muralha seja quebrada em nome de Jesus Cristo toda montanha toda muralha todo gigante que está confrontando você seja quebrada em nome de Jesus Cristo toda veste de vergonha 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 seja rasgada em nome de Jesus Cristo comece a rasgá-las agora comece a rasgá-las agora toda veste veste do mal véu de maldade comece a rasgá-las comece a rasgá-las pela fé você vê Jesus Cristo orando por você comece a rasgá-las agora pela sua liberdade toda veste de vergonha toda veste de vergonha toda veste de desgraça seja rasgada em nome de Jesus Cristo continue orando continue orando que os inimigos vejam o dedo de Deus em sua vida que o inimigo reconheça o Senhor Deus em sua vida orando por você orando por você orando por você orando por você que os inimigos vejam o dedo de Deus em sua vida orando pelos seus negócios orando pelos seus negócios orando pela sua carreira em nome de Jesus nós ordenamos as mãos curadoras de Deus sobre sua vida nós ordenamos as bênçãos de Deus em sua vida nós ordenamos as mãos curadoras de Deus sobre sua vida nós ordenamos o poder de cura de Deus sobre a sua vida e assim dizemos seja abençoado seja abençoado seja abençoado seja abençoado seja curado seja curado seja liberto sua confiança está no Senhor porque sua confiança está no Senhor nós dizemos seja abençoado em nome de Jesus que sua confiança está no Senhor nós dizemos seja liberto em nome de Jesus essas são as promessas de Deus para sua vida as promessas de Deus para sua vida eu digo que as promessas de Deus em sua vida sejam cumpridas hoje em nome de Jesus que as promessas de Deus em sua vida sejam cumpridas em nome de Jesus espectadores ao redor do mundo onde quer que você esteja conectado conosco todos que estão sobre a influência da nossa voz tome seu domínio tome seu lugar na autoridade pela fé tome todo seu domínio tome seu lugar na autoridade pela fé e comecem a conquistar o círculo dos inimigos ao seu redor comecem a conquistar o círculo do inimigo ao seu redor inimigos do progresso inimigos da paz inimigos da alegria comecem a conquistá-los agora mesmo em nome de Jesus Cristo comecem a rejeitar a tortura do inimigo na sua alma o inimigo da sua alma o inimigo da sua alma que vem com ira que vem com depressão que vem com ansiedade que vem com indignidade que vem com a tristeza até você comecem a rejeitá-los comecem a rejeitá-los 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 em nome de Jesus pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo seja liberto seja liberto seja liberto seja liberto das correntes das correntes das correntes dessa prisão desse poço das sombras seja liberto seja liberto seja liberto seja liberto seja liberto qualquer contato que Satanás possa ter com você seu destino seja liberto agora mesmo em nome de Jesus liberdade para sua vida liberdade para sua vida liberdade no seu caminho liberdade no seu trabalho liberdade na sua carreira liberdade na sua família liberdade no seu casamento em nome de Jesus Cristo obrigado Jesus obrigado Senhor agora mesmo estenda sua mão à frente em qualquer área da sua vida que você esteja enfrentando desafios sejam superados em nome de Jesus sejam superados em nome de Jesus sejam superados em nome de Jesus sua vida espiritual seja renovada em nome de Jesus 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 qualquer Espírito que esteja operando em sua vida qualquer Espírito que esteja operando em sua vida Espírito de retrocesso Espírito de estagnação Espírito de doenças e enfermidades Espírito de aflição Pesadelos qualquer corrente que Satanás possa estar usando para conectar você a ele Correntes de dificuldades Correntes de solidão Correntes de esterilidade Correntes de aflição Correntes de fracasso na carreira Começa a se soltar dessas correntes Quebre as correntes Quebre as correntes Quebre as correntes Quebre as correntes Essa aflição essa aflição essa aflição essa aflição essa aflição no nome poderoso de Jesus essa aflição essa doença em seu sangue essa doença em seus rins essa doença em seu fígado essa doença em seus ossos essa doença essa doença em sua pele essa doença em seus tendões declare fora, fora, fora no nome de Jesus o nome de Jesus está acima de tudo acima de todo poder Senhor conecta o meu espírito abra meu espírito para o espírito de Deus abre meu espírito para o espírito de Deus abre meu espírito para o espírito de Deus abre meu espírito para o espírito de Deus abra meu espírito para o espírito de Deus abra seus lábios abra seus lábios abra seus lábios abra seus lábios em seu sistema que não está funcionando comece a funcionar agora mesmo comece a funcionar agora mesmo todo órgão que está danificado em seu sistema seja o seu sangue seja os seus fluidos sejam os seus rins seja o seu fígado sejam os seus pulmões seja o seu sangue seja o seu cérebro todo órgão danificado em seu sistema comece a funcionar em nome de Jesus comece a funcionar em nome de Jesus seja o seu sangue seja os seus fluidos seja os seus tendões seja o seu fígado seja os seus rins seja os seus pulmões seja o seu cérebro seja os seus ossos seja a sua pele seja os seus tendões órgãos em seu sistema que não estão funcionando seja o seu fígado agora mesmo abra os seus lábios e comece a declarar comece a funcionar em nome de Jesus 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 diga esse órgão Esse órgão em seu sistema, seja seu fígado, seja seu sangue, seja seus ossos, seja seus pulmões, seja seu cérebro, seja seus ossos, esse órgão, abra seus lábios, comece a funcionar agora mesmo, em nome de Jesus, eu ordeno que comece a funcionar. Espectadores ao redor do mundo, qualquer órgão em seu sistema que esteja danificado, eu ordeno que comecem a funcionar em nome de Jesus, comece 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 a funcionar em nome de Jesus. Seja esse órgão, seja seu fígado, seja esse órgão, seus pulmões, seja esse órgão, a sua pele, seja esse órgão, seus tendões, seja esse órgão, seu cérebro, seja esse órgão, seus ossos, comece a funcionar em nome de Jesus. Comece a funcionar em nome de Jesus 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 Cristo oramos alegrem-se no Senhor alegrem-se no Senhor diga obrigado Jesus obrigado Jesus esta é a resposta de um coração agradecido esa é a resposta de um coração agradecido Pai nós agradecemos pelo que você fez por nós obrigado por este momento maravilhoso em sua presença obrigado pelas bênçãos que nos deu hoje obrigado pela libertação que recebemos hoje obrigado por sermos filhos de Deus sejam filhos de Deus não apenas com suas palavras que você confessa com sua boca mas o que você acredita em seu coração e suas ações suas atitudes suas obras seu amor por seus próximos seus irmãos e irmãs isto é o que nos faz filhos de Deus dizemos toda glória todo louvor toda adoração ao seu nome para sempre aleluia aleluia obrigado Jesus obrigado Senhor graças a Senhor amém 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 amém